Poxa Por que virem? Por que virem? Virem! Por que querer quero colocar? Virem! O que fornece emi dourados? Da noite para um sol te abri. Faz muitos dias que eu venho bancando tiro Das quatro patas do zanho peixando frio Troco um compasso de orelha cada pisada No mesmo tranco da várzea que se encharcou Toma nas abas sombreiras que em outros ventos Aguentaram as chuvas de agosto Meu sangue agarrou da noite o céu escuro E tudo que a noite escuta é seu clarim De patas batendo na água depois da várzea Freio e rosetas de esmora no mesmo trem